Te olhei, falei, todas as coisas que eu devia ter dito E você nem se importou com isso Num canto sozinho que eu ia começar A fazer algo na sua vida Você nem sequer olhou pra mim Falou na minha cara tudo o que devia ter feito Comigo, paixão Só que eu não Eu não tava preparado pra você O toque do amor me pôr paixão E eu recebi brilho do seu olhar de vento E nesse instante eu comecei a observar Que todas as características de você me levavam a mim E todas as características de você me levavam a mim Você é a pedra-chave fácil pra mim poder sobreviver E sem você eu não consigo Aqui sem você eu não consigo Paixão Aqui sem você eu não consigo Não, não Aqui sem você eu não consigo Não, não Aqui sem você eu não consigo Paixão Aqui sem você eu não consigo Dormir, paixão Aqui sem você eu não consigo, não, não Aqui sem você eu não consigo, não, não